E aí galera do YouTube, hoje estou aqui para falar sobre um jogo muito foda, tá ligado? O jogo, assim, um dos clássicos do Nintendo que marcou a infância de muita gente aí, da maioria dos mais velhos aí, tá ligado? Então assim, esse jogo é foda, tá ligado? Aqui é uma das versões dele para Android e assim, eu viajo muito nesse jogo, eu sou até meio que viciado. Quem nunca ouviu falar em Pac-Man, né? Esse jogo aqui é o Pac-Man 256, é um jogo que está na Play Store e é muito foda galera, é muito legal mesmo. Eu vou abrir aqui para mostrar a vocês aqui um pouco das opções. Bom, já começou já aqui com o jogo, mas é muito simples, simplesmente o bonequinho vai comendo as frutinhas e o objetivo é comer o máximo de pontos e se desviar dos fantasmas lógicos, né? É muito, 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 aí passa a misera, é só se puxar, vai atrás desses filhos da mãe. Esse jogo é muito. Esse jogo é muito foda galera. Muito, muito, muito foda mesmo. Vai. Filho da mãe quase que me pega. Isso não, tô fudido, tô fudido, tô fudido. Meu Deus, 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 meu Deus. Ah, miserável. Sou viciado demais nesse jogo Na moral As porrinhas ficam perturbando Pra não deixar passar mesmo Que perturbação Miserade Poxa viu Bom Esses números aí vão subindo Vocês tem que chegar lá em cima o mais rápido possível Por causa dessas O cenário do jogo vai se desmanchando Um bocado de letras, um bocado de números Então vocês tem que Continuar subindo muito rápido Senão Vocês são perdoe, ganhou uma recompensa Aqui Deixa eu dar o play aqui Fica né Blá 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 Odeio quando isso acontece Oprevrei de que Não gostar de ser mais Não gostar dessa poxa Pronto Acho que eu volto aqui Pronto Galera Aqui é a parte inicial do jogo Vou mostrar aqui Tem alguns temas Pra vocês experimentarem Lógico que Esses temas são tão abertos aqui Pra vocês poderem experimentar Pra vocês jogarem com eles Vocês vão ter que desbloquear aí Então assim Que vocês desbloqueiam com as moedas que eles dão lá no jogo Tá ligado Vocês tem que juntar moedas Ou comprar as fases Né Lógico que Ninguém quer gastar dinheiro com o jogo Então assim Poucas pessoas gastam Então assim Geralmente Ninguém vai comprar essas fases Deixa eu botar uma aqui Vem cá Tá ligado Essa daqui E vamos lá Bom Aí ó Essas paradinhas que tem aí É tipo Tipo caveira Tipo esses negócios Pra ajudar Miserra Como é que eu morro agora Puxa viveira Vamos fechar aqui De novo nessa Puxa Pronto Voltou pro tema inicial E vamos jogar nessa Puxa Tô batendo meu recorde de ponto Vamos 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 Deixa eu botar aquele negócio ali Olha Essas são as moedas aqui Que eu falei Que vocês tem que juntar Pra desbloquear As fases lá As moedinhas que ficam aqui Essas moedinhas amarelas Bom galera É lógico que pra desbloquear Vocês vão precisar de muitas Muitas delas E não é muito fácil Juntar então Mas Vocês jogando aí Vocês vão Juntando uma boa quantidade De moedas Eita quase Temos espaço assim Num lado da tela Em alguns lugares Pra vocês poderem Se teletransportar De um lado a outro Do jogo Mas vem o bichão pra cá O bicho perturbado Na miséria Mais uma moedinha aqui Esse bagulhinho aqui Que eu não sei o que é Uai Quase Esse fantasma rosa É escroto Tá vendo as letras Vem as letras Esse manda Esse manda Esse manda Pra mim é canção Sai Ah Puxa Vem Pelo menos Eu bati meu recorde De ponto Mas é foda Esse jogo Vem na moral Bom galera Essa foi minha dica Espero que vocês gostem Baixem o jogo Vou deixar o link Na descrição Tá ligado Esse jogo é muito legal Mesmo Muito divertido Tá ligado É Eu sei que muita gente Vai gostar desse jogo Bom Ele não é muito pequeno Acho que é uns Quarenta e pouco Mega Mas Roda legal Em qualquer celular E então Essa foi minha dica Deixem seu like Se vocês gostaram do vídeo Compartilhem com seus amigos Com sua família Se inscrevam no canal Pra ver minhas Próximas dicas E tutoriais Valeu galera Até o próximo vídeo